O meu nome é Yoshikage Kira. Tenho 33 anos de idade. Moro na região noroeste da cidade de Morio, onde ficam as casas de veraneio. Eu não sou casado. Eu sou executivo da loja de departamentos Kameyu e chego em casa todas as noites por volta das 8 horas. Eu não sou fumante e bebo apenas socialmente. Eu me deito sempre às 11 horas da noite e faço questão de dormir 8 horas, não importa o que aconteça. Desde que eu possa tomar um copo de leite quente?